Que jogo lindo o FURIA e NTZ fizeram, né meus queridos? Fala sério, quem assistiu pode testemunhar aí, cara. Vamos pra mais um dia de cobertura aí do Miner das Américas e do Miner da Ásia também, né rapaziada? Hoje aqui já é o quarto videozinho que eu tô fazendo a respeito aí desses campeonatos. Vocês estão gostando bastante aí, né? Tá dando um feedback bacana aqui no canal. Então vamos lá, galera. Antes de começar, só gostaria de avisar vocês aí, ó, que é um player amador de CSGO e gostaria de participar de um campeonato. O pessoal da Proz tá fazendo um campeonato mais uma vez, rapaziada. E o primeiro colocado dessa vez vai receber R$650,00 em skins, molecada. E você tem um mês pra participar, então é bastante tempo aí pra você se inscrever, preparar sua equipe. Eu vou deixar o link do site aí da Proz na descrição pra você poder se informar. Lá tem todas as redes sociais dos caras, tem o Twitter, Facebook, Instagram e o Discord, né? Que é por onde os admins estão e é pipo nas ideias. Então, rapaziada, é muito da hora, tá? Esse campeonato que a Proz faz, né? Eu sou muito amigo da rapaziada da Proz. Não é a primeira vez que eu falo sobre o campeonato deles aqui no meu canal. Então, se você quer participar de um campeonato bacana aí de CSGO amador com premiação, o pessoal da Proz pode te ajudar. O link tá na descrição. Vamos começar, então, falando, galera, do campeonato aí do Miner da Ásia, rapaziada. Primeiramente, né, o pessoal da Renegade desenfentou a Vichy e venceu por dois mapas a um, cara. Eu não esperava que a Vichy fosse vencer o mapa ali, né, da Renegades, cara. Mas ela venceu o mapa da Mireille, o primeiro mapa por 16 a 11. Só que aí a Renegades, né, não tava pra brincadeira e venceu a Inferno e a Tren sem nenhuma dificuldade, cara. Primeiro a Inferno 16 a 5 e depois a Tren 16 a 7, fechando a série em dois mapas a um. Depois, MVP PK contra a Grand Hound, mesmo esquema, tá ligado? Eu não imaginei que a MVP fosse vencer o mapa da Grand Hound, mas venceu, tá? O primeiro mapa, né, inclusive, que foi a Nucky, foi vencido pela MVP por 16 a 9. E depois a Grand Hound não ficou pra brincadeira e venceu a Cash e a Dust 2 sem dificuldade nenhuma. E ambos os mapas foram vencidos aí por 16 a 8 pela Grand Hound. Com esses resultados, Vichy e MVP PK estão a um passo de serem eliminados do Miner, né. Quem vencer, né, o jogo de amanhã, 7 horas da manhã, continua vivo e vai pra Consolidation, né, que é o final, né, pra ver quem é que pega a última vaga aí do Miner. E quem perder tá fora. E quem eu acho que vence entre Vichy e MVP, acredito que a MVP vença. E às 10 e meia da manhã nós teremos Renegades contra a Grand Hound, né, que é o jogo dos vencedores da Upper, velho. Quem vencer esse confronto já está garantido no Major, já pega ali, já garantimos os stickers. E quem eu acho que ganha entre Renegades e Grand Hound, com certeza, é a Renegades, tá. E quem eu acho que pega a outra vaguinha, Grand Hound, com certeza, aí, descola essa pra nós, tá. E não tem muito segredo não, galera, acredito que essas duas equipes vão pegar as vagas. Agora, vamos falar do que interessa, né, que é o Miner das Américas. Miner das Américas é o que a gente gosta, galera, não tem como, não tem como. Primeiramente, nós tivemos aí a 1 e meia da tarde NRG contra Envy Us, tá. Não tinha muito mistério, né, a gente já sabia que o grande favorito era a NRG e eles venceram de dois mapas a zero. O primeiro mapa aí foi 16x11 em cima da Envy Us, que foi overpass, né, inclusive aí foi o pique da NRG. Eles fecharam o primeiro half em 10x5, tá, foi uma boa, foi bem elástico. Só que aí a Envy ensaiou um comeback, cara, conseguiu chegar perto, inclusive a JDM jogou demais, cara. Os dois mapas, inclusive, a JDM jogou muito, mas não deu, velho, porque mesmo o JDM jogando pra caramba, foi pra Mirage no segundo mapa ali e a NRG não deixou barato, cara. Terminou o primeiro half na Mirage, no segundo mapa, 12x3 pra NRG, velho, muito, muito forte. E aí a NRG só teve que administrar e vencer por 16x9, muito tranquilo, jogando aí a Envy Us pro lower bracket e pegando aí a primeira vaga na upper. Em seguida, nós tivemos o jogo mais maravilhoso do dia, galera, que foi Fúria contra INTZ. E olha, não teve um mapa feio, velho, não teve um mapa ruim de ser assistido, de verdade, porque no primeiro mapa, que foi trem, tá, que foi o mapa de escolha da INTZ, ela foi totalmente soberana, cara, não teve brincadeira, não teve conversa pra Fúria, tá. O primeiro half ali, que a INTZ começou de TR, ela me surpreendeu demais. Por que que eu digo isso? Porque ela tava com ótimas táticas no lado terrorista, ela fez entradas muito boas dele no Bomb B, sempre deixando o jogador no locker, etc. Muito bacana mesmo, eu gostei de ver o lado terrorista da INTZ na trem. E aí, quando virou pra... eles viraram pra CT, eles não tiveram que fazer muita coisa, né. Terminou 10x5 pra eles, o primeiro half, eles só tiveram ali que jogar, né, tipo... só tiveram que segurar mesmo a Fúria, e aí eles finalizaram o primeiro mapa por 16x8, tá. Só que aí a Fúria, ela não se abalou, ela não segurou, cara. Ela escolheu, né, o mapa da Mirage, que é um dos melhores mapas da Fúria. E foi pra um dos jogos mais daoras de serem assistidos, velho. A Fúria começou jogando de terrorista, tá. E terminou o primeiro half 9x6 aí pra Fúria. Isso já deixou a INTZ um pouco ali, é... pressionada, tal. E quando a Fúria virou pra CT, velho, não teve conversa de novo. Porque aí a Fúria jogou no mapa favorito dela, no lado mais favorável do mapa, né. Então, ela só teve mesmo que segurar. Basicamente, o que a INTZ fez na trem, a Fúria fez na Mirage, tá. Ela finalizou o mapa por 16x9. Levando tudo pra Inferno, que era um mapa ali, é um mapa ok das duas equipes, né. Tanto Fúria quanto em INTZ jogam bem o mapa da Inferno. E aí, Fúria levou tudo pra esse mapa. E, mais uma vez, a Fúria se mostrou a melhor equipe, tá. Ela finalizou o primeiro half aí por 9x6 em cima da INTZ. E aí, quando virou o segundo half, não teve conversa, velho. Não teve jogo, tá ligado. A Fúria finalizou. Ela fez 7 rounds de TR e a INTZ só conseguiu fazer 1 round de CT. A Fúria finalizou o jogo por 16x7. Não fez absolutamente nada a INTZ. A Fúria conseguiu a segunda vaga aí na Upper Bracket. E a INTZ agora está na Lower Bracket, meus amigos, né. Bom, considerações aí que a gente tem que fazer. Cacerato, velho. Cacerato jogou demais, velho. O Cacerato nos três mapas, mano. Esse moleque, de fato, é um monstro. Ele é um deus. Ele é um mito do joguinho, cara. Porra, Noah Winston. Por que você não tirou a mão do bolso e contratou esse menino, velho? Puta que pariu, né. Ele deve estar chorando ali os prantos porque ele é realmente, velho. Ele é um player diferenciado. Ele é um player esquilado. Ele faz diversas funções dentro do jogo. Então, cara, ele é um player realmente bom. Ele é muito bom. Pode falar que eu estou chupando a bola dos caras. Não interessa. Ele é muito bom. Muito bom. Ele é bom. Mas, obviamente, cara, o time inteiro da Fúria jogou muito bem. Mas, com certeza, Cacerato foi o nome da partida, tá. Do lado da INTZ, nós podemos aí destacar Tchelo e KNG. Com certeza, esses dois foram os nomes aí. O Xande também jogou demais. O Xande, principalmente ali no mapa da trem, velho. O que esse moleque jogou. Ele fez uns lances muito bonitos ali. Quando ele estava cuidando do cima no Bomb B. Muito bonito mesmo, assim. Cara, Xande realmente também é um jogador muito bom. KNG nem se fala, né, velho. O KNG, ele é um álpera, ó. Muito bom. Mas, ó, hoje não deu ali. A Pantera. A Pantera comeu os intrépidos. Comeu os astronautas, velho. Com os resultados, né, eu vou agora explicar a vocês o que está acontecendo. Porque ainda tem gente perdida, né. Muita gente achou que a NRG já tinha pegado vaga no Major. Aí agora que não está no Major. O que está acontecendo? O Gus explica que eu estou perdido. Então vamos lá. Eu vou explicar a vocês o que está acontecendo, rapaziada. Bom, o que aconteceu? A Enviance e a INTZ estão na Lower Bracket. Amanhã, às 12h15 da tarde, eles vão jogar, né. Uma MD3. E quem perder entre Enviance e INTZ está fora do Minor. Está eliminado, tá. E quem vencer entre INTZ e Enviance vai pegar aqui uma vaga no Consolidation, né. Que é o que vai rolar no dia 26. Que é o que vai rolar para ver quem vai pegar a segunda vaga ali do Minor. Porque a primeira vai ser decidida às 15h45 da tarde entre NRG e Fúria, meus amigos. NRG e Fúria vão disputar a final Upper, tá. Quem vencer a MD3 entre NRG e Fúria já está confirmado no Major. Beleza, rapaziada? Agora vocês puderam entender aí bem direitinho, né. Como é que funciona. E aí vamos supor o seguinte, ó. INTZ e Enviance jogaram. INTZ venceu e vai para o Consolidation. NRG e Fúria jogaram. A NRG venceu, está confirmada no Major. Aí Fúria vai jogar contra a INTZ. A Fúria venceu a INTZ e ela vai para o Major também. Aí o que acontece com a INTZ? Ela ficou em terceiro lugar. Aí ela vai jogar um campeonato domingo, tá. Que a própria Excel está patrocinando lá. Que é o terceiro lugar de todos os Minors. Que aí vai sair mais duas vagas. Que também vão para o Major. Beleza, rapaziada? Agora eu acho que ficou mais de boa de entender o que vai acontecer. Mas bom, agora vamos falar para vocês, né. O que é a minha prévia e quem eu acho que vai vencer os confrontos de amanhã. Bom, começando às 2h15 da tarde. Como eu já falei, né. Enviance contra a INTZ. Eu acredito que a INTZ consiga vencer da Enviance aí. Dois mapinhas a um. A Enviance mostrou já que é uma equipe que tem muito potencial. O Kerrigan, ele é um cara que entrou e fez diferença na equipe. Embora ele só tenha jogado bem o primeiro dia de Minor, né. O restante dos dias ele tem jogado como o Kerrigan de sempre joga. Eu acredito que a gente não pode, assim, dar vitória 100% para a INTZ. A gente tem que ficar de olho sim no pessoal da Envi. Mas eu acredito que a INTZ vença a MD3 por dois mapas a um. E NRG contra a Fúria, rapaziada. O coração brasileiro aqui, ó. Clama para falar que a Fúria vai vencer. Clama com muita vontade. Mas, galera, a NRG é o grande chefão, tá ligado? Ele é o chefão ultramaster desse Minor, cara. Vai ser muito difícil, muito mesmo, para a Fúria vencer esses caras da NRG. Eles vão ir com muita vontade, muita garra, mas vai ser complicado. Vai ser uma tarefa muito difícil para eles conseguirem passar por cima disso, né. E eu não acredito que a Fúria consiga vencer a NRG, rapaziada. Mil desculpas aí, pessoal. Eu sei, eu sei disso. Mas a NRG é um time muito, 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 muito forte, tá. É o oitavo melhor time do mundo atualmente. E ir para a Fúria realmente é uma tarefa muito complicada. Então é por isso que eu acredito que a NRG consiga pegar aí a primeira vaga do Major amanhã, tá. Mas aí a segunda vaguinha pode ser que a Fúria consiga pegar, meus queridos amigos. Sim, porque a INTZ eliminando a Enviãs, ela vai para o tudo ou nada contra a Fúria, né. E aí a Fúria em outra MD3 contra a INTZ, ela com certeza consegue aí pegar a vaga, tá. Então eu acredito que a NRG e Fúria peguem as duas vagas do Major, fechou. Bom, esse foi o vídeo de hoje então. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo a opinião de vocês aí. O que vocês acham. Quem vocês acham que vão ganhar os jogos de amanhã. O que vocês acharam dos jogos de hoje, né. Porque foi sensacional. Muita gente também me perguntou o que eu acho do meta da AUG, né. Vagas, comenta aí o que você achou da AUG, que tá todo mundo usando a AUG agora. A AUG e Ziggizower, galera. É a arma que tá no jogo. A Valve abaixou o preço dela pra todo mundo usar. Eu particularmente não uso, não vou usar. Eu não gosto da arma. Então, assim, na minha opinião pessoal, eu não uso. Mas se os caras acham ela forte e gostam de usar, os caras vão usar. Paciência. Vai fazer o quê? Vai matar os caras? Vai assassinar? Vai banir? Não, não vai. Paciência, né, fazer o quê? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis. Valeu, falou e fui.